Olha como esse prédio tá, e olha quantas pessoas estão precisando de moradia. Nós vamos ficar! A ordem é pra permanecer, nada de temer. Nós somos sem tempo e quem não luta? Bora, pra casa de vocês. Eu chamo Carmen, eu sou uma das lideranças da FNM, coordeno aqui essa ocupação. Eu queria aqui parabenizar e agradecer pela peça negrinha, pela peça ser passada aqui no nosso espaço. Pra nós é, assim, muito gratificante. Dá pra gente relembrar o nosso passado, né, nossos ancestrais. E também dizer que a cultura e a moradia, elas têm que caminhar lado a lado, né. A moradia, ela não pode ser vista somente como uma caixa, onde as pessoas entram e se trancam. A cultura, o teatro, tem que estar sempre presente no movimento de moradia. E também rigorosos, conhecimento como uma caixa, onde as pessoas entram eiquzzzzzzz. E também, enfim, enfim, enfim. Negra V, negra Poi! Negra V, negra Poi! Negra V, negra Poi! A minha mãe que eu sofra até mais um lugar, eu não quero ser um barco de mim. Não me espere de seguir. Nego, 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 nego! Nego, 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 nego! Nego, 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 nego! Se não derruba, eu te vou trampa, vai lá! Que dá... Pá, pá, Amém! A alegria é que ela vive no final. Não, ela morre. Achei... Interessantíssimo. A ideia de que ela está viva mesmo. Um espaço, um espaço como esse.